Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim te gravar mais um videozinho aqui no meu canal Live a Gamer e YouTube E gente, hoje é educação física lá na minha escola E eu já tô preparadinha Então só vou pentear o cabelo Lava a rosa, já lavei E bora lá pro vídeo Vou deixar uma musiquinha asterica pra vocês Então já deixa o like e se inscreva aqui no canal Se ainda não for inscrito aqui nos botões das notificações Clicando no sininho Então bora lá Oi, oi gente Vim fazer aqui um vídeo asterica pra vocês Na minha rotina da manhã Então agora na minha rotina da manhã eu faço o que, gente? Eu pego, me acordo, penteo todo o meu cabelo Como eu estou fazendo agora aí pra vocês Estou penteando o meu cabelo Agora eu vou passando a mão, né, gente? Arrumo meu cabelinho E vou de novo com a escova Aí, dou uma sal, né, gente? Escovo os cabelos de novo Agora eu vou escovando, escovando, escovando Até enredar tudo, gente Me deu um sono de novo Ai, gente Me dá cada sono Meu Deus Ainda pente, 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 pente O cabelo Agora Gente, voltei aqui com vocês Vou arrumar aqui a câmera, né? Com o dedão na frente Agora arrumei tudo certinho Like e joia Agora, gente Eu vou pegar Lavar meu rostinho Agora eu vou pegar Ai, gente, já estou, né, me dançando de novo, gente Não, não, não Me morguei Pronto, gente Agora eu estou lavando meu rosto Lavando a cara, né? Chegar tudinho Tudinho, tudinho, tudinho Lava bem o rosto Quase molhei o cabelo Quero esse cabelo pra não molhar Limpa a testa junto Lava bem o rosto E vai lá, desliga e fui Voltei aqui no meu quarto, gente Agora eu estou arrumando o meu quarto Caiu meu cobertor tudinho no chão, gente Mas vou arrumar, né? Agora eu só estou puxando Coloquei agora em cima Dá uns tapinhos pra caber o resto Com o cobertor, né? Engreitei Agora a câmera Voltei Agora é pra dobrar esse cobertor E a mantinha linda Então, gente É de unicórnio Tá virada Agora eu dobro Minha cobertinha Agora eu vou dobrando Por enquanto eu vou dobrando E vocês vão vendo aí Vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando Vai dobrando tudo Agora é tira Bota em cima das outras No meus acolchoados Agora eu fui Voltei, gente Para arrumar em cima da minha cama Agora, gente Agora, gente Eu vou botar meu travesseiro preto lindo, gente Lindinho, lindinho Agora eu vou pegar minha outra almofada linda de flores, gente Linda, linda Boto aqui no cantinho Agora Agora eu venho com a almofadinha de coração Agora eu venho com a almofadinha de unicórnio, gente Agora eu venho com a outra Outra que tá botando a unicórnio pra fora, gente E outra de unicórnio Um coisinha pra botar no pescoço Quando quiser viajar De gatinho Pega meu cachorrinho Dá moda, né, gente Dá moda Ganhei quando era pequeno Agora essa toquinha, gente Lindinha Demais Eu sempre deixo ela em cima da minha cama Essa boneca Linda ela, né, gente É a sereia Cabeçuda Tá mostrando tudinho Agora pra vocês, né Como tá tudinho arrumadinho Agora eu vou me maquiar Para vocês verem Eu só passo um batom, gente Só passo um batomzinho Um pouquinho na boca Faço assim, gente Ó Agora já voltamos Agora vamos voltar, gente Agora já passei na boca Agora dá uma batidinha Olha as caretas feias, gente Olha as caretas feias Passa mais um pouquinho do cantinho, né Vai dizer que é boca natural Agora Agora vai passando mais no cantinho Vai dar uma lombinha Para tirar o borrado, né, gente Dá um sorrisinho Beijinho, gente Agora passa um pouquinho da bochecha Para deixar rosadinha Mais do que já é rosado, né, gente Ai, vamos passar agora um pouquinho E espalha, espalha, espalha 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 tudinho Vai espalhando tudo Passando o nariz também, né Gente, meu nariz Estava com uma espinha Por isso que eu fiz isso bem para cima Agora eu vou esfregando, esfregando, esfregando E olha, gente Que linda Gente, minha bochecha já estava rosa Quis deixar mais ainda Olha, meu espelho todo sujo Agora vamos lá Uma sorrisinha da gata Da gata Voltamos aqui para arrumar a maquiagem Que eu baguncei As coisas que eu baguncei, né, gente O meu hidratante E o meu pop-it de abacaxi, gente Olha que delícia Escutem, escutem Ai, que coisa bem boa Agora fecha a caixa Bonitinho Amostra, né, gente Aí abre a gaveta Bota a caixa ali, né, gente Botou a caixinha ali Arrumando tudo, 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 tudo Agora fecha a gaveta Abre a gaveta Eu dou para botar Meu foguinho, né E arruma todas as gavetas E pronto, gente Dá um joinha, gente Dá para de novo com a mão, né Opa, eu não consegui travar Agora eu consegui Agora vocês estão dentro do meu guarda-roupa Tava uma bagunça Mentira, não tava nada Eu só tava guardando as roupas Que eu tava vendo pra hoje Aí eu vou dobrando A meu short, gente Meu short Né Dobro meu short Guardei meu short Vou arrumando aqui meu short Aí a minha Legzinha, gente Aí minha leg Tive aqui no outro guarda-roupa, gente Pra guardar leg Que não era nesse guarda-roupa Aqui deu a de frio E aqui a de calor Assim, eu tô guardando agora Guardei mais uma blusinha Tirei agora todas as roupinhas Tirei de novo a roupa E botei de novo, de novo De novo, de novo Minha blusinha Do estoque Guardei Tudo bonitinho Pra arrumar Roupa que eu já deixei com vocês Olha, cara de assustado, gente Agora ficou Me desculpem por esse Coisinha que ficou na frente Tá bom, gente? Então, agora vamos indo Arrumando meu guarda-roupa É, gente Isso eu faço todo dia da manhã Empurrei um pouquinho em vocês Pra não aparecer E apareceu mesmo assim, gente Aí, agora vamos Ir arrumando Ali, gente Vamos arrumar, arrumar, arrumar Eu tirei uma montoeira de roupa Pra botar de novo no lugar, gente Pra poder arrumar o outro lado Agora, dobra de novo Dobra, dobra, dobra Pega mais uma roupa E dobra E guarda Agora vai indo Guardando e guardando Guardando e arrumando, gente Esse vídeo ficou muito longo Mas vamos indo Sumi Voltei, gente Já arrumei toda Olha que lindo Vamos Vamos lá Agora, gente Já estou Arrumada Vamos arrumar Limpar a cara, né Passei mais um pouquinho De blush Que os outros tinham saído Agora Gente, eu fiquei parecendo Palhaço, gente Olha 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 as ideias Reina, menina Coisa do batom, gente Eu ia Eu ia parar o vídeo E do nada Veio isso na minha cabeça Fazer isso Mas Tudo bem Agora Vou guardando o batom Arrumar, né Dar uma porrezinha Vai esfregando a cara Vai, 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 vai Passo um pouquinho na roupa E já volto Voltei, gente Agora com meu óculos E, gente Agora Eu Já são Sete e Vinte e oito Então Um beijinho, gente Pra todos vocês Tchau Tchau, tchau, gente Beijão Tchau, tchau 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 Tchau